Porque ontem foi o julgamento de Carlos Roberto, quem matou a ex-diretora Ângela Maria Jorge em 2019. Adalho Oliveira foi quem acompanhou o julgamento e tem então agora o resultado, o veredito desse julgamento. Né, Dai? Bom dia! Olá, Rúdi! Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do programa TVC Agora, pois é, eu acompanhei a sessão de julgamento que teve uma duração aí de mais de seis horas, né, exatamente seis horas e cinquenta e seis minutos. À frente da sessão de julgamento esteve o juiz doutor Rodrigo Pedrini, né, o promotor de justiça Luciano Lara Leite trabalhou na acusação do réu e na defesa trabalhou o defensor público Eduardo Modoni. Carlos Roberto Felipe foi acusado, né, pelo homicídio triplamente qualificado, foi condenado a vinte e seis anos de prisão, quatro meses e dez dias em regime fechado. Até o momento foi a sentença dele dada pelo juiz. Ele foi julgado em júri popular, né, todos votaram pela condenação dele. O crime aconteceu no ano de dois mil e dezenove, numa noite de sábado, dia vinte e nove de novembro, né, ele matou a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento. Nesses dois anos ele aguardou o julgamento aí preso e ontem ele acompanhou a sessão de julgamento virtualmente. Ele não esteve presente aqui na primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Fórum de Três Lagoas, mas acompanhou, foi interrogado, tanto pela defesa quanto pela acusação virtualmente, né, nenhuma testemunha foi arrolada e após essas seis horas aí de sessão de julgamento, ele recebeu então a sua sentença e foi diretamente para a penitenciária aqui de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio, Ruth. Só lembrando que este caso, na época, causou muita comoção aqui na cidade de Três Lagoas, porque Ângela Maria Jorge, né, que ele matou, que ele assassinou na noite do dia vinte e nove de novembro, era muito conhecida, ela foi professora, foi ex-diretora, então muitas pessoas a conheciam aqui na cidade, causou muita revolta, muita comoção e muitas pessoas estiveram, inclusive, acompanhando esta sessão de julgamento, inclusive ontem, na hora que o doutor Rodrigo Pedrini, juiz aqui...